Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras, e hoje um vídeo um pouquinho diferente né, vocês podem ver aqui, é minha RAM, minha RAC, minha estante, enfim, e esse grande vazio aqui que vocês estão vendo, aonde ficava minha TV, e aqui nesse rack né, que fica na minha sala, eu guardo minhas coisas Gamer e algumas outras coisas minhas aí né, então vocês podem ver aqui, tá só o meu Kinect aqui em cima né, onde estava a minha TV, aqui nesse cantinho, onde tem esse Pluto aqui né, esse Pluto lindão aqui né, ele era onde ficava meu PS4, vocês podem até ver que tem umas tampinhas aqui né, que era pra ele não super aquecer e tal, esse aqui é o cabo HDMI do Xbox né, do Xonão, ali tem um cabo de antena de TV, ali no canto é meu modem, meu roteador de internet, aqui tá o Xonão né, ali tem uns jogos que eu tenho mídia física e tal, normalmente eu gosto de comprar mais mídia digital, é, e algumas outras coisas aqui, enfim, vocês devem estar se perguntando, bom Matheus, por que você está fazendo esse vídeo né, primeiramente, e cadê sua TV, e cadê seu PS4, seu soninho, seu falso, então você aprendeu a mentir com a dona Sony, você nem tem PS4 e fica fazendo vídeos, não, não é isso galera, então na verdade quem assistiu ontem o podcast né, vocês devem ter reparado, deixa eu ir aqui mais um pouquinho pro lado aqui, aqui tá meu notebook, querido né, vocês devem ter reparado aí, que eu tive que sair um pouquinho antes dele acabar né, e eu falei assim, pô, eu vou explicar depois um vídeo o porquê, o motivo de eu ter que ter saído um pouquinho antes galera, é isso aqui ó, é isso aqui, hahaha, o monstro, ó, fortão, o que que chegou galera, chegou né, pra mim, então, o que aconteceu galera, eu tive que vender, eu vendi a minha TV, meu PS4 normal, e adquiri aí um PS4 Pro, e a minha TV 4K né, que é bem especial aí, ela tá pra chegar, porque eu comprei na internet, então é, esses dias eu já vou avisando aí, que o canal vai ficar um pouquinho mais lento e tal né, talvez eu lance ali só um vídeo mesmo por dia, é, talvez eu tenha que repetir muitos gameplays né, ali de fundo e tal, porque eu estou impossibilitado de gravar muita coisa, porque eu não tô podendo jogar né, eu até tô com um console aqui, mas sem TV, é praticamente inútil, a minha TV, essa nova né, que eu comprei, ela vai chegar daqui uns 10 dias mais ou menos, eu calculo, porque no site estava uma data lá de mais 10 dias assim pra mim né, então, talvez cheguei no final do mês e tal, é o que eu imagino, aqui tá o monstro, vamos fazer um unboxing aí dele galera, vamos então, partiu, é nóis, é isso aí galera, vamos lá então né, eu não sei se vai ficar muito bom, porque eu vou ter que ficar mexendo com uma mão só né, afinal a outra eu vou ter que usar para filmar, então vocês me desculpem qualquer coisa aí, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa né, primeiro aqui é um manualzinho de instrução, eu acho que deve ser o que ó, kickstart guide, deve ser o manual de instrução, mas tá grosso aqui velho, deve haver um monte de propaganda, talvez alguns dias de PSN grátis e tal, se tiver depois eu dou lá no canal pra quem não tiver PSN aí né, olha, primeiramente deixa eu mostrar a caixa aqui dele né, que ela é bem diferente da caixa do PS4 original, eu senti a falta daquela alça que tem na caixa do PS4, porque pra mim trazer foi meio, meio trabalhoso né, é, o que mais velho, uma coisa que eu notei também mano, é que ele é muito pesado velho, tipo assim, eu comprei a pé, eu fui pegar ali na loja que eu comprei e tal, foi a pé né, porque ela é meio perto aqui de casa e tal, então eu tive que trazer na mão digamos assim, e ele é pesadinho cara, na moral não é muito leve não, tá aqui né, 1TB de HD, o que é ótimo, já que eu vivia aí, correndo sem espaço aí né, vamos ver o que mais tem aqui, do lado dessa porra de caixa né, se eu conseguir virar, bom, aqui não tem nada, aqui nós temos umas propagandinhas né, jogos que você poderá jogar, não eu no meu caso, porque eu detesto Call of Duty, então nós temos ali Call of Duty, o Watch Dogs 2, aqui do ladinho Horizon, pô, legal, e Mass Effect, pelo jeito vai flopar né, Game World, mundo dos jogos, vem a vida, ó, que legal né, bom, beleza, o que mais nós temos aqui, até já rasguei aqui um pedaço da caixa, aqui ó, o conteúdo né, que supostamente tem que vir dentro dele, chega de enrolação né, vamos tirar, desculpa aí galera, como eu falei né, é meio atrapalhado pra fazer esses tipos de coisa com uma mão só velho, que porra né, vamos lá, ai, ai, caralho, depois na hora da edição, talvez eu corte essas partes aqui, que eu fico me matando aqui, porque pô, pra filmar e mexer com uma mão só, é osso, bom, aqui dentro né, ele vem com uma caixinha separada, vocês podem ver uma caixinha branquinha aqui né, que é onde supostamente as coisas devem estar aqui dentro, então vamos abrir pra ver se eu não fui enganado pela loja né, aqui né, no canto aqui, essa caixinha aqui, imagino que deva ser os acessórios né, vamos abrir aí pra gente ver, sem frescura, aqui a gente tem o controle do PS4 né, se eu não me engano é aquele modelo novo, deixa eu tirar ele aqui do plástico e a gente já vê, é cara, ele tem uma textura assim diferente da do outro, se eu não me engano ele, ele reflete a luzinha aqui em cima no touchpad né, tipo assim, a luz que tiver ali, ela aparece aqui pra você também, é legal, é um detalhe legal, e o meu analógico já tava meio bugado, e eu espero que a entrada de fone desse aqui seja melhor que a do meu, que vinha dando problema, é, aparentemente é igual, sei lá, aqui nós temos outra coisinha de propaganda, não interessa muito, esse é o cabo HDMI 2.0 né, que você precisa pra imagens em 4K, isso aqui é o cabo da fonte né, o cabo de energia, nós temos aqui um cabo USB né, pra carregar o controle, e aquele fone que é uma verdadeira vergonha né, que parece um fone de celular de 50 reais, que é a maior putaria, 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 eu nem sei porque eles mandam isso aqui, é melhor nem mandar nada, e aqui nós temos, eu imagino né, o bicho, o monstro né, vamos tirar ele daqui, com cuidado, porque eu não quero danificar nada, tá aí, nossa, olha quem resolveu aparecer no meio do unboxing né, eu acho que ela quer jogar também, aí, não sei, vamos tirar essas paradas aqui, e vamos abrir aqui né, bom, tá aqui galera, ó, como vocês podem ver né, três camadas, parece um Kit Kat, ô Jade, dá licença né véi, no dia que eu montar ele, você joga, mas agora não né, bom, aqui ó, tá limpinho e tal, isso aí acumula poeira pra caralho, como vocês podem ver aqui né, os botões desse PS4, eles são físicos, e a Jade não desiste né, de aparecer no vídeo, eles são diferentes do outro, eu particularmente, eu gosto mais velho, porque aqueles botões, é, sensíveis, direto assim, eu acabava, as vezes ia limpar o PS4, apertava ele sem querer pá, aqui atrás estão as conexões né, cabo de internet, ali tem um HDMI, home theater, pá, um detalhe legal, que eu achei aqui na parte de trás galera, é o seguinte ó, tem uns negocinhos aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas são com os botões do, do Playstation ó, tem o X, bolinha, aqui atrás, aqui ó, triângulo ó, ali tem o quadrado, é tipo, como se fosse o stand dele né, é feito com os botões do Playstation e tal, é um toquezinho, legal aí né, aqui novamente né, pra vocês poderem analisar, ó galera, ele é pesadão tá, não vou mentir pra vocês não, mas é bonitão aqui, e aqui está o bichão né, então galera, dá um tchau lá Jade, dá um tchau pra eles, então galera, assim que chegar na minha TV, eu vou montar todo o meu setup aqui né, e depois eu faço um vídeo aí pra vocês, contando a minha experiência com o PS4 Pro, o que eu achei dos games rodando nele, e tudo mais, até lá, torçam aí por mim, que chegue logo né, espero que chegue logo, pra eu poder dar continuidade aí no canal, é nóis, sejam gamers, e até o próximo vídeo, falou! Não gostou que se dane, senta aqui no Mocotó do Dao, senta aqui ó, faz aqui um boquete aqui ó, faz um boquetinho, chupa bem, chupa! e tirar a pro...